O meu nome é Carlos José Rodrigo Oliveira, sou coordenador do curso Sistema de Informação da UFMT Campos Cuiabá. O curso Sistema de Informação é um curso criado em 2008, lotado no Instituto de Computação. Recebe normalmente 52 novos alunos com entrada sempre no primeiro semestre de cada aula. Tem um período mínimo de integração de 8 semestres com disciplinas obrigatórias ocorrendo originalmente de forma presencial entre segunda e sexta-feira no período noturno. E optativas, originalmente em formato semipresencial, misturando conteúdo ministrado à distância com encontros presenciais regulares aos sábados. No período em que as regras de distanciamento social estiverem vigentes, por causa da presente pandemia, todas as disciplinas, sejam elas obrigatórias ou optativas, ocorrerão no formato à distância. O curso Sistema de Informação tem por objetivo preparar o discente para a habilidade de planejar, executar e gerenciar todo o fluxo de informações que permeiam uma organização de qualquer área, seja elas públicas ou privadas. Habilidades essas valorizadas pelas organizações em um mundo cada vez mais conectado e integral. Diferente do curso de Ciência da Computação, o curso de Sistemas de Informação é mais voltado para o mercado do que para a academia, tendo em sua matriz curricular mais disciplinas de perfil gerencial do que técnico ou acadêmico. Nos primeiros dois semestres, o estudante cursa disciplinas mais técnicas, porém fundamentais para disciplinas de perfil mais gerencial. Disciplinas como algoritmos 1 e 2, voltadas para o ensino de programação. Fundamentos da computação, voltadas a discutir os principais componentes existentes em equipamentos computacionais. Lógica, voltada para a maior compreensão da lógica matemática. No terceiro e quarto semestre, as disciplinas são de perfil intermediário, que permitem uma visão holística dos sistemas de informação em organizações, iniciando com as disciplinas de teoria das organizações e teoria geral de sistemas, que permitem ao estudante conhecer como as organizações são estruturadas e como os sistemas de informação podem interagir com elas. Banco de dados, voltado para compreender as melhores técnicas de armazenamento e disponibilização das informações. Há também uma disciplina de engenharia de software, voltando a entender como o processo de planejamento, desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de informação. A partir do fim do semestre, se destacam as disciplinas de análise de projetos de sistemas 1 e 2, mostrando metodologias mais avançadas de projetos de sistema, gerência de projetos, mostrando metodologias de gestão de equipe de projetos. Suporte à decisão, apresentando métodos para utilizar as informações contidas nas organizações para auxiliar a melhor tomada nessas decisões. Administração e gestão em redes de computadores, discutindo métodos para garantir o acesso a informação para quem tem direito de forma rápida e eficiente. Segurança em redes de internet, discutindo métodos de proteção a essas informações dos mais diferentes tipos de acessos indevidos. Sistemas distribuídos, discutindo métodos de integração de sistemas diferentes, sejam eles pertencentes à própria organização ou até a organizações diferentes. Empreendedorismo em informática, incentivando os estudantes a usarem seu conhecimento para empreenderem e criarem novas oportunidades de negócio. Existem também as optativas, que se destacam como mineração de dados, criptografia, computação móvel ou comércio eletrônico e muito mais. O regresso aqui formado será capaz de desenvolver uma carreira profissional sólida e produtiva, contribuindo assim para o crescimento das organizações a que devem acontecer. Vem fazer parte deste ano. Vem fazer parte deste ano. Vem fazer parte deste ano. Obrigado.